Fala galera, beleza? Aqui é o Vitor e hoje aqui eu trago pra vocês mais um vídeo e dessa vez aqui um vídeo de Black Ops, nós estamos jogando aqui um gun game, né? Um jogo de armas. Você tem permissão executiva. Então vamos lá galera, esse é o terceiro vídeo do dia, são três vídeos todos os dias, então se você não viu ou se não tá ligado aí, Fique ligado. Aê! Valeu! Só esperar, vem, 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 vem! Boa! Caralho, quem spawn é esse? Maluuco! Tô do doido, tô do doido! Não consegui varar, tudo bem, não faz mal. Tudo bem, tamo indo bem, até agora tamo indo bem. Tô indo super fucking bem. Tô indo super fucking bem. Do jeito que tava, tava muito bom. Tava relaxante. Ai, Sniper, não sou bom! Ahhh! Filha da puta, mano! Ah, sempre tem que ter um animal, né, velho? Que fica jogando com essas porra dessas armas, né, cara? Sempre tem, velho. Isso é óbvio. Tem um filho da putinha, um animalzinho que fica jogando de... de faquinha aquela do começo do jogo. Vocês tão vendo isso horrível, né, Sniper? Pensei que não ia matar, hein. Toma lixo! Toma lixo! Toma! 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 Toma, ah! Que mentira! Ah! Ah, cu, velho! Que desgraça! Toma! 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 Mentira! Muita mentira esse jogo! Ah, mano, é assim, começa a piorar as classes, né, velho? Esse é o desafio do no game, né, velho? É, piorar as classes e tu tentar se sair bem. Boa, prepare wins Caraca, velho Não consigo Aí, ó Vai começar agora, putaria Eu vou perder isso aqui, mas faz mal Tenho certeza que eu sou muito ruim nessa faquinha, cara Olha isso, velho Eu não acerto, cara Caraca, velho Era pra mim ter ganhado, mas, cara, mano, não dá, velho Essa faquinha é muito ruim, eu tenho muito azar com essa faca, mano Sempre erro todas Fiz 22 barra 8 Eu comecei bem e depois terminei mal Caraca Mas então é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram, clique no gostei Adicione esses vídeos aos seus favoritos Se vocês gostaram do vídeo, claro Se inscrevam no canal, se você for novo, né Seja bem-vindo Então, galera São três vídeos todos os dias Então, chequem o canal aí Pra ver se você não perdeu nenhum vídeo, beleza É isso aí, galera Valeu, até o próximo vídeo Tchau, tchau